Noite, boa noite minha gente querida, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas, a gente teve um probleminha técnico aqui, por isso que retardamos um pouco, mas finalmente conseguimos resolver e estamos aqui, né? Então sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, boa noite, espero que tenham curtido aí as, o mantra, as frases que nós, essas frases, né? Nem todo mundo sabe, mas elas fazem parte do meu livro, opa, do meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, eu peço as pessoas que estejam, é com o som ligado, é, peraí, deixa eu ver onde é que estão essas pessoas aí, o pessoal da nossa equipe aí, Mônica, você poderia mudar aí essas pessoas, a gente precisa, nossa, peraí, deixa eu ver, chat, participantes, tem que vocês deixarem mudo, opções, né, para evitar essa interferência, né? Tá, então, deixa eu ver quem é que está, o som ligado, então, por favor, quem for entrando aí, né, deixa o seu som desligado, pra gente não ter esse problema de interferência, né? Então, hoje, uma noite muito especial, espero que a gente possa sair daqui, eh, com clareza sobre essa temática, né? É um, é um tema que foi inspirado no capítulo, eh, um do meu livro, deu um salto quântico na sua vida, que eu vou ler uma passagem dele aqui, né, porque ele tem, faz parte de uma história de um aluno nosso que passou por uma grande transformação, né? E era uma pessoa que tinha, eh, inúmeros problemas, né? Eh, tinha ali inúmeros problemas, medo, crônico, ansiedade, enfim, pânico, não tem um verdadeiro pânico, tinha medo até de sair de casa. E essa pessoa hoje é uma influência digital, é, um, 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 um momento depois de tudo isso que aconteceu, né? Ela participou da minha primeira turma, né? Foi quando eu comecei esse trabalho, eh, pioneiro no Brasil, divulgando, eh, a física quântica, né? Então, meu primeiro curso online foi o Salto Quântico, quando eu trouxe ali toda a base da física quântica e relativística, conhecida como física moderna, e a gente fez uma conexão com, nós fizemos uma conexão com a neurociência, com a epigenética, com a psicologia positiva e com a espiritualidade. Então, eu acredito que foi a primeira vez, né, no Brasil que houve essa ponte, né, de conhecimentos científicos atuais, voltados exatamente para trazer clareza para as pessoas no seu dia a dia, no intuito de entender que cada um de nós, né, cada ser humano está passando por uma experiência única, né, e é uma experiência, é que é um convite, um convite à transformação. Então, todos nós estamos sendo convidados a nos transformarmos em pessoas melhores, né, é todos os dias, né. Deixa eu só mandar um recado aqui, para o pessoal da nossa equipe. Um minutinho aqui, lembrei de um detalhe. Mônica, dá uma olhada aí no teu privado, tá, que eu mandei uma mensagem para você aqui de algo que eu me lembrei agora, só para confirmar. Então, é, a grande, é, ótimo. Então, a grande questão é a gente trazer essa perspectiva de, é, de reconexão, né, de reconexão. Então, para quem não me conhece, deixa eu ver aqui, é, quem é que tá aqui pela primeira vez, né, deixa eu, é, quem está aqui, quem está aqui pela primeira vez, diga aí eu, né, só para eu saber aqui das pessoas, se tem gente nova na casa, ou são pessoas que já nos conhecem, é, tem alguém, tem aqui a Catiane, tá, primeira vez, Jucléa, tá sem som, Jucléa? Jucléa, nossa aluna. Maria Isabel, pela primeira vez. Maria Isabel, pela primeira vez, Rosemary, Jucimara, Leon, Eduardo, é, vamos ver aí, Giovana, você pode digitar, você pode digitar ali no, 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 é, Paulo também pela primeira vez, olha, um imenso prazer receber vocês aqui, né, depois dá uma passada, né, Mônica, eu coloquei você como confitrião, logo que eu, logo que eu entrei, você não está como confitrião, deixa eu procurar aqui a Mônica, eu coloquei você assim que, eu coloquei como confitrião, você já, você já está como confitrião? Estou sim, estou sim, gratidão. É porque assim que eu entrei, já tinha ele colocado. É que a gente está aqui com um olho no padre e outro na missa. Está ótimo, né? Então, a Suzy, a Celi, né, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, é sempre uma alegria receber pessoas nove, boa noite a Zenatê, é, pelo Zoom a Liane também a primeira vez, né, então que bom, sejam bem-vindos. A gente pensou até em passar o vídeo hoje também no, no YouTube, mas tivemos um probleminha técnico aqui, né, e em função disso vamos, vamos ficar no Zoom mesmo, que na verdade a aula é no Zoom, mas às vezes a gente faz, como tem algumas pessoas que têm dificuldade de acessar o Zoom, às vezes a gente abre essa sessão, mas hoje não foi, não foi possível fazer isso, né? Boa noite, Darcy, chegou aqui, então, é, então, a gente deixou essas frases rodando para que vocês já pudessem estar entrando nessa vibração, esse livro, esse livro, é, reflexões quânticas para viver melhor, ele é um livro que tem, assim, próximo de cem frases de empoderamento voltadas, né, para essa perspectiva da, da transformação e da cura, né? Então, é, da elevação de consciência que faz parte, é, desse nosso trabalho, né? E o objetivo desse, desse trabalho hoje é a gente exatamente identificar, eu coloquei uma, uma, uma pesquisa, né? Eu coloquei uma pesquisa lá dentro do grupo, que eu vou repetir aqui, porque, é, nem sempre as pessoas, as pessoas, deixa eu pegar aqui a pesquisa, para que a gente possa trazer essa reflexão, que eu fiz essa pergunta lá dentro do grupo, é, ou seja, você tem a sensação, né, eu vou, eu vou perguntar aqui, vocês podem responder aí, sim ou não, você tem a sensação de que as coisas chegam a você sempre com muita dificuldade, né, ou, as coisas andam emperradas, né, você gostaria que as coisas andassem numa outra velocidade, você tem a impressão que tem algum obstáculo, você faz, você precisa fazer muito esforço, Mônica, dá uma, peraí, tem que, é, vai, vai mutando aí, as pessoas, tem gente que entra e, e não muta, é, então você diga se você tem, né, dificuldade, ou seja, tem essa sensação de que as coisas estão emperradas, né, as coisas estão travadas, que você gostaria que as coisas fossem andar, se fluíssem, é, com mais leveza, mas as coisas parecem que andam se arrastando, né, é, pode colocar às vezes, né, sim, é, que é exatamente a gente vai estar refletindo, é, a gente vai estar refletindo sobre essa perspectiva, né, e, e aí eu quero também que vocês me digam, né, várias pessoas respondendo dentro do, é, do grupo, né, mas aí eu quero que vocês, vocês podem recolocar aqui, nem todo mundo às vezes vê a pesquisa, vocês podem reforçar aí, é que áreas da vida você sente que tá mais travada, quais são as áreas, né, então, né, me diga aí, né, é, me diga aí, é, finanças, relação com dinheiro, né, relacionamentos afetivos, relacionamento profissionais, relacionamentos familiares, ou todas as áreas você sente que tá travado, Paulo colocou A e B, né, finanças, relação com dinheiro, relacionamentos afetivos, catiando tudo um pouco, é, afetivo e profissional, tá, porque isso aqui eu vou exatamente tomar como referência, um relacionamento com a família, né, é, ok, né, afetivo, muito bem, pode ir colocando aí que isso aí eu vou, vou, vou tá, eu já vi lá as respostas do grupo, né, vou tomar, é, trabalho relacionamento profissional, ok, afetivo e profissional, é, relacionamento com a família, ok, porque aí eu vou, eu vou trazendo a base pra isso aí, né, é, você consegue ver as oportunidades, olha, afetivo e profissional, saúde e dinheiro, sonho financeiro, juclé, relacionamento com a família, né, 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 com a família, né O álice, seu áudio está fechado. A gente não te escuta. Desculpe, abriu. É, pois é. Como é que foi que fechou esse áudio? Eu acho que foi a Mônica, ela foi multar as outras pessoas, ela me multou também. Obrigado. Ela estava ligando para mim aqui, porque ela entrou como anfitriã, a pessoa da minha equipe, e ela multou todos os áudios, só que ela multou a mim também. Fui inesquecível e mais, me emociono até hoje, nesses sete anos, tenho lido o livro permanentemente. Sem som, agora o problema era meu mesmo. O problema foi que a Mônica, ela tirou o som de todo mundo e esqueceu que eu também fiquei sem som. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? É, agora? E agora? Voltou? Voltou? Ai, ai. Então, é... Nós temos todas essas áreas da vida, né? Nessas áreas da vida que são as áreas mais delicadas. Nós temos uma cultura que não nos ensina a lidar de forma leve com o dinheiro. Muitas pessoas trazem muita culpa da relação com o dinheiro, culpas em função da religião, culpas culturais. Então, assim, são muitas coisas que nos levam a essas dificuldades. A questão da relação com os pais, eu também coloco assim, eu coloco assim dentro de um contexto fundamental, porque nossos pais são as pessoas que nós viemos através deles. Eles nos trouxeram para a vida, né? E é, ou seja, é o tipo de relação primordial. E aí, se você não está bem com os seus pais, possivelmente você vai estar comprometendo, né? A sua vida em várias áreas. A relação com o pai tem muito a ver com o dinheiro, né? Com a prosperidade financeira, com o sucesso profissional. A mãe está relacionada ao sucesso na vida, de um modo geral. Então, uma das coisas que eu mais oriento aos nossos alunos, e a gente tem trabalhos voltados para isso também, né? Nós temos congressos voltados de constelações familiares, voltados para investigar essa relação com os pais. Então, eu dei um curso também à Escola da Riqueza, onde eu passei, eu acho que foi de quatro a cinco horas, fazendo um trabalho em cima da questão dos pais, né? Limpando essa memória, porque a grande questão é que muitas pessoas, nós não temos uma cultura, né? Que os nossos pais não foram ensinados a serem pais, né? Os filhos também não foram ensinados a melhor forma de ser filho. E a gente está aprendendo, muitas vezes, através do sofrimento, não é mesmo? E muitas vezes, quando nós não temos compreensão desses processos, nós terminamos ativando ainda mais o sofrimento, né? Ou seja, por ignorar as leis que regem o universo, a gente muitas vezes está agindo, atirando, como eu digo, atirando nos próprios pés, né? Então, nesse livro que eu vou aqui, que foi o livro que eu tive esse insight dessa aula, na primeira aula, no primeiro capítulo desse livro, tem o título dessa aula experimental de hoje, A Desconexão com Eu, porque tudo sempre parece vir com muita dificuldade. O livro, eu abro todos os capítulos com uma frase minha, com exceção desse primeiro, que eu fiz uma homenagem ao psiquiatra Carl Gustavo Jung, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E Jung diz o seguinte, Não há despertada a consciência sem dor. As pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, nós vivemos num mundo, numa sociedade que está, as pessoas estão se distanciando dessa busca interior. Por isso, tanto sofrimento, por isso, tanto adoecimento. Porque as doenças, os desafios que nós temos, eles são chamados para que a gente possa olhar para o lado negro da nossa alma. As sombras, ou seja, aquilo que a gente não compreendeu da melhor maneira ainda possível, e que nós estamos repetindo padrões de comportamentos, sistemas de crenças, atitudes, né? E que esses comportamentos, essas ações, a forma de pensar, a forma de se comportar, eles são obstáculos na nossa vida. Eles funcionam, né? Eles funcionam dentro de um contexto limitante, né? Eles nos limitam, né? Eles nos limitam ao invés de expandir a nossa compreensão. E muitas vezes, por falta de orientação, de educação, de estudo, né? Da orientação correta, nós ficamos prisioneiros de nós mesmos, dando volta em círculo, né? Então, eu vou ler umas passagens desse livro, só para que a gente possa contextualizar, né? Não sei se você já teve a sensação de que a existência se assemelha a viver em um mundo em guerra permanente. Tem sempre um novo problema, um novo desafio a ser superado. Também não sei se você já teve a sensação de que já viveu em vários mundos, os universos paralelos da consciência, né? Um deles, o mundo da criança impetuosa, criativa, curiosa. E outro, o mundo dos adultos, previsível, chato, problemático, no qual precisou muitas vezes se mascarar para ser aceito, para ser aceita. Em que, às vezes, teve de se distanciar da sua própria essência, até quase perdê-la de vista para poder sobreviver, para poder se sentir aceita, se sentir amada, se ter amado. Não sei se você já passou pela noite escura da alma. Você sabe o que é a noite escura da alma? Ou seja, por um estado extremo de desafios e sofrimento e em que o mundo se parece com um inferno, sem solução. Em que há muitas dores físicas, emocionais, espirituais, e a mente parece uma gangorra, oscilando entre altos e baixos, e desconhece o real significado do que nós chamamos de paz interior. Você já passou pela noite escura da alma? E aí, eu conheci uma aluna minha da minha primeira turna, a Daniele Rolim, e ela é uma pessoa que passou por tudo isso que eu estou falando para vocês. E ela teve um processo de superação tão grande que eu pedi para ela fazer um depoimento para esse livro, contando a história dela. Então, a história dela é uma história de superação. Você vai encontrar hoje a Daniele Rolim, ela trabalha com a pedagogia quântica, ela trabalha educando pais e filhos dentro de uma pedagogia quântica, né? Ela é lá de Poços de Calda, em Minas Gerais, e eu estive lá participando de um evento que ela organizou, e depois que ela passou por um processo de superação, ela foi convidada de um evento em Juiz de Fora, onde eu era palestrante, e a Dani, que antes era uma pessoa que viveu muito sofrimento, ela foi convidada como palestrante também. Então, ela é um grande exemplo de superação. E ela diz, e ela conta um pouco, eu quero trazer um pouco da história dela para ajudar você também, porque às vezes a gente vive problemas que achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. E é muito importante a gente encontrar, conhecer pessoas que às vezes estão vivendo situações muito mais complexas do que a nossa e que conseguiram superá-la. Então, ela diz o seguinte, você provavelmente sabe o que é sentir medo, mas sabe o que é sentir medo o tempo todo? Comigo era assim, eu já acordava com um medo absurdo que me provocava muita ansiedade, eu ficava o tempo todo tentando controlar o meu dia ao máximo, passando na minha cabeça todas as possíveis situações que eu iria viver. Por exemplo, se eu fosse ao supermercado, eu já imaginava que todas as possíveis situações e o que eu faria com cada uma delas. Minha mente buscava sempre todas as situações que podiam dar errado, e eu já não vivia nenhum momento. Se eu estivesse conversando com você, eu não estaria ali por inteiro. Minha mente continuava a trabalhar os possíveis cenários catastróficos do momento seguinte. Minha frase mais usada quando estava com as pessoas era o que foi que eu disse mesmo? Ou seja, ela nem lembrava do que falava, porque vivia a mente, estava tão atribulada. E aí, ela se tornou mãe e se viu numa situação insustentável. Não estar presente já não colocava apenas a mim mesma em risco, mas a minha filha. Eu tentava segurar os momentos com toda a força e era impossível e muito cansativo. Eu me tranquei em casa por três meses quando minha filha nasceu e continuei a projetar aos minutos seguintes. Talvez seja por isso que escolhi me graduar em arquitetura. Projetar momentos seguintes era o que eu fazia. Isso me gerava muita dor e sofrimento, mas uma criança é uma caixinha de surpresa. Eu tinha me tornado boa em projetar momentos e ter ilusão de que tudo estava sob o meu controle, mas a chegada da Ana Clara mudou tudo. Todas as minhas estratégias eram ineficazes e eu sentia cada vez mais medo. Deixei de dirigir, pois podia ser perigoso dirigir com ela no carro e eu não podia prever tudo. Cheguei a ter medo de sair na rua. Minha filha estava com quatro anos e eu nunca tinha saído de casa, apenas eu e ela. Minha maior tristeza era ver que estava crescendo e tudo o que eu tinha eram flashes de cenas desconectadas. Hoje entendo que esses flashes eram memórias dos poucos momentos de presença. Costumava esfregar os olhos para poder realmente ver minha filha, olhar para ela de verdade, não que eu a deixasse sem cuidados ou que não brincasse. Apenas não estava inteira na cena e isso me fazia sofrer. Eu queria viver no aqui e no agora para desfrutar os momentos inteiros com a Ana Clara. E aí o que aconteceu foi que a Dani me conheceu em 2014 e ela fez parte do meu curso, a primeira turma do meu curso Salto Quântico, que hoje é o Salto Quântico Avançado. É um curso que milhares de pessoas passaram por transformações incríveis. A Laís também, que é da nossa equipe, hoje não está podendo participar porque está em um curso, também foi dessa turma. Então ela revela que em 2014 ela participou da primeira turma e ela se inscreveu. E depois de ter projetado todos os cenários para isso também, na verdade, se a equipe não tivesse me ligado para me dar suporte, o meu medo teria vencido. Hoje não tenho mais a compulsão de projetar cenários catastróficos prováveis, mas confesso que nem gosto de pensar como eu estaria hoje se não tivesse dado um sim ao curso. Eu fui entrando em contato com os conhecimentos, alguns deles não eram novos para mim, mas algo aconteceu. Só posso dizer que foi um salto quântico, mas algo que se conectou em mim e as informações começaram a fazer sentido. Conheci pessoas maravilhosas, a Maria no propósito de se transformar. Foi uma turma linda, sim. incrível. Essa turma até hoje, esses alunos prosperaram muito, eles passaram por um processo de transformação. A Laís, desde 2016, faz parte da nossa equipe, é a nossa embaixadora quântica, uma pessoa também que passou e passa por muitas transformações e evoluções. Minha gratidão especial à Laís, que me ajudou e me ajuda a sustentar esse novo modo de ser. experimentei o poder de estar em um ambiente enriquecido e com pessoas que conseguiam enxergar o seu melhor e fui observando assim também. Então, essa questão da noite escura da alma tem a ver com um mitólogo chamado Joseph Kemper, considerado o maior mitólogo do mundo. e ele diz, a noite escura da alma veio um pouco antes da revelação. Quando tudo está perdido e parece escuridão, em seguida, vem a vida nova e tudo o que é necessário. Então, Dani estava passando pela noite escura da alma. Foi por isso que eu pedi para ela dar esse depoimento. Ela era um exemplo de uma pessoa que está passando por um grande sofrimento e que, de repente, vem um clarão, vem a oportunidade. E aquilo que você, na noite escura da alma, aquilo que você mais tem medo, você termina atraindo. Então, ela terminou com isso, ela terminou com isso levando a física quântica para a escola da filha dela. Então, ela passou por um processo... Comecei dizendo que a minha meta era transformar o mundo. Isso era lá na escola. Confesso que ainda hoje... Que ainda é. Mas hoje entendo a frase que diz que a chegada não é mais importante do que o caminho percorrido. Observar de forma consciente a realidade e transformar essa realidade de dentro para fora. Fato esse testado e comprovado inúmeras vezes, deixei de ser projetado do momento seguinte para viver o momento do agora. E ela fala que tudo isso foi exatamente numa frase minha que eu falava sobre a questão de que o verdadeiro presente é estar presente. Ou seja, o presente é um presente. Então, foi essa frase minha que trouxe esse insight que inspirou a Dani fazer o nosso curso. Eu trouxe esse caso aqui exatamente para que a gente possa refletir sobre essa questão da presença, do estado de presença, que é exatamente o que nós precisamos mais fazer. E também, onde é que nós nos aprisionamos? Por que é que nós nos aprisionamos através da nossa própria mente? Primeiro, é importante que você entenda o que é mente. mente nada mais é do que o cérebro em ação. E o que é o nosso cérebro? O nosso cérebro é uma máquina, é uma máquina de construir realidades. Como é que você constrói essa realidade? Você tem um sistema nervoso chamado autônomo, que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, e o simpático ele ativa, ele recebe as informações e ele tende a acelerar. então todas as experiências que nós temos ela inicia exatamente pela ativação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso autônomo ele não tem um julgamento sobre nada. Tudo que você acreditar e mandar informação para o sistema nervoso autônomo ele começa a arquitetar essa programação de forma que aquilo se transforme em um sistema em crença. Então aquilo que você acredita o sistema nervoso autônomo ele não tem nenhum padrão dizer não isso não é bom para você isso é melhor isso é ruim isso é bom não tem ele simplesmente diz ok você acredita nisso então vamos processar essa realidade. Então o que o sistema nervoso autônomo faz é orientar o cérebro para criar os bancos de dados associado aquilo que você acredita. Então tudo aquilo que você acredita se transforma em programa em memória então tudo aquilo que você que você ouve que você lê em função das experiências que você vive ou que viveu e que você acreditou o sistema nervoso autônomo ele programou isso ele criou um software um programa e esse programa ele tem uma seletividade qual é a seletividade do sistema nervoso autônomo é o sistema de sobrevivência tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência está em primeiro plano então a gente tende a dar mais atenção aquilo que é problemático aquilo que é negativo aquilo que maltrata aquilo que decepciona aquilo que frustra e aí onde está o problema aí onde está o problema e ao mesmo tempo está a solução também a questão é o foco que a gente está dando a nossa vida então eu pergunto quem aqui não passou por alguma decepção quem aqui não tem algum trauma da infância da relação com os pais ou da relação afetiva ou da relação familiar com irmãos com irmãs enfim traumas profissionais decepções quem não viveu uma decepção eu não conheço muito pelo contrário conheço pessoas que às vezes eu penso que já encontrei a pessoa que tinha os problemas mais complexos do mundo de vez em quando eu encontro pessoas assim com histórias altamente complexas essa semana a gente estava conversando com eu e a Eveline sobre isso quando a gente menos espera a gente vai encontrar pessoas que estão vivendo assim uma vida extremamente caótica que nos traz para uma postura de humildade de olhar para o ser humano e perceber o quanto nós estamos precisando aprender ainda e aí a grande dentro desse dentro desse dentro desse desse contexto o que acontece é que nós nós vamos construindo a realidade nós vamos construindo essa base de dados que é armazenada no cérebro e toda vez que eu me lembro de algo eu ativo a mente então o que é a mente a mente é o cérebro em ação é o cérebro criando conexões só que se nós não treinarmos se nós não sabermos não soubermos como cultivar a mente e o coração nós vamos terminar sendo escravos da mente porque o que é que acontece da mesma forma da mesma forma que um lavrador ele precisa cultivar o solo então se você vai fazer um plantar alguma coisa você tem que cuidar do solo você vai fazer uma roça lá de feijão você tem que fazer tem que arar a roça tem que tem que adubar tem que colocar fertilizantes de preferência naturais tem que irrigar aguar enfim tem que ter um bom solo é plantar também na época certa tem épocas mais favoráveis para plantar determinadas culturas outras não são mais muito favoráveis então você tem todo um conhecimento que faz parte dessa tecnologia de como você lida com o solo para que você tenha boas frutas para que você possa ter uma boa colheita então a nossa vida ela está baseada na nossa capacidade de cultivar a nossa mente e de cultivar o nosso coração aí você diz mas como é que funciona essa relação entre a mente e o coração então essa relação funciona da seguinte maneira esse é um tema que eu estudei muito além de estudar muito a neurociência eu tive a oportunidade de 2016 passar cinco dias na Riviera Maya no México estudando sobre a meditação da coerência cardíaca e praticando com os criadores lá do Instituto ArtMeth da Califórnia eles foram dar esse treinamento lá e eu já estudava já praticava a meditação da coerência cardíaca fui lá me aprofundar para entender cientificamente essa comunicação do cérebro a comunicação mente-cérebro e aí os estudos científicos mostram que nós temos um pequeno cérebro no coração esse pequeno cérebro ele tem 40 mil neurônios chamados de neurites sensoriais e eles são muito ativos e eles se comunicam o tempo todo com o cérebro o cérebro da nossa cabeça o cérebro emocional sobretudo que é o que a gente se se maranha através das emoções e 90% da troca de informação é o cérebro do coração que manda para o cérebro da cabeça então essa é a base essa é a base da meditação da coerência cardíaca e a base de todas as meditações porque a meditação quando ela é praticada de forma adequada e com uma consistência com uma determinada frequência o que vai acontecer é que você vai trazer o coração para um estado extremamente favorável que é exatamente esse estado de coerência cardíaca onde a variabilidade do ritmo cardíaco o que é chamado variabilidade do ritmo cardíaco é o tempo entre uma batida e outra então a ciência mostra que é importante que você tenha uma variabilidade ou seja o tempo da batida de uma batida para outra não seja igual uma pessoa que o coração teve batendo sempre a cada segundo ele bate exatamente a cada segundo a pessoa está com problema de saúde é importante que exista essa variabilidade e o estado meditativo que está associado a esse estado de presença ele nos coloca no estado extremamente favorável onde o nosso coração quando ele está nesse estado de coerência ele está em harmonia e o coração é a sede das emoções ele administra exatamente os sentimentos e as emoções por isso que quando nós estamos emocionalmente comprometidos estamos muito ligados a emoções aflitivas só lembrando daquilo que não deu certo só colocando o dedo na ferida e o que é que acontece como é que se dá esse processo nós guardamos as memórias no nosso cérebro são chamadas de redes neurais que são bancos de dados arquivos e que você precisa de uma faísca porque é uma faísca mesmo porque é eletricidade toda a comunicação entre as células nervosas se dá através de eletricidade então quando você deflagra e como é que você deflagra isso o sentimento a emoção é a experiência última química que a gente vive é a experiência emocional então toda vez que você vive uma determinada experiência você cria uma memória emocional e essa memória emocional ela é disparada nas suas células nervosas nos terminais das suas células nervosas através dos chamados neurotransmissores então você cria uma memória química então você teve alguma coisa uma situação traumática você teve medo de alguma coisa que pode ser algo que foi verdade ou não pode ser mentira mas você acreditou e você criou aquela química do medo da decepção da raiva da revolta seja lá o que for e aí você cria aquela memória ao mesmo tempo você cria uma memória celular tem também partículas químicas pequenas proteínas chamadas neuropeptides e popularmente conhecidas como moléculas da emoção que elas vão se deslocar pela corrente sanguínea e vão se alojar nas suas células nos receptores celulares então você vai criar ali você vai quando quando esses receptores celulares recebem essa informação química o que é que acontece é toda a fisiologia da célula muda tá então você vai criar as chamadas proteínas integrais de membrana que vão levar essa informação para dentro da célula e tem um tipo específico de proteína que vai levar essa informação para dentro do núcleo e o que é que tem afinal de contas no núcleo de tão importante o núcleo tem simplesmente o chamado DNA que é o programa onde estão os códigos da vida que é exatamente os genes que vem aí o nome genético vem dos genes então genes são sequências de aminoácidos sequências de aminoácidos criam proteínas então são códigos que estão associados a tudo que a gente produz para sobreviver então a pele a minha pele a sua pele é feita de proteína os cabelos os dentes é tudo feito de proteína os ossos os olhos é tudo feito de proteína então a qualidade da proteína que você está fabricando para os seus olhos que está influenciando na qualidade da sua visão do seu ouvido que está influenciando a qualidade da sua audição do seu dente dos seus ossos tudo tem a ver com essa informação que está chegando no receptor celular e lá no no término no 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 é o DNA ele é feito né a partir como é que como é que a gente recebe o DNA dos nossos pais ele vem através de pares de chamados de cromossomos então nós recebemos 23 pares de cromossomos do nosso pai 23 pares do cromossomo da nossa mãe então aí nós recebemos essa herança genética nós recebemos uma herança genética que vai influenciar no nosso cabelo na nossa cor tem coisas que são determinadas geneticamente a nossa cor o cabelo a altura influenciada em função dos nossos pais e nós herdamos dos nossos pais as chamadas propensões genéticas que são aquilo que nossos pais fizeram com muita intensidade nós temos uma propensão nós temos uma probabilidade também de fazer aquelas coisas tá então se o seu pai foi alcoólatra por exemplo você tem uma possibilidade de se transformar numa pessoa alcoólica tem se ele teve um problema de diabetes se ele teve um problema cardiovascular você tem essa possibilidade mas se seu pai também era uma pessoa muito otimista se seu pai era aquela pessoa com autoestima elevada aquela pessoa que aprendeu a lidar com os desafios da vida de cabeça erguida você também tem essa propensão entende? então os nossos pais eles passam um banco de dados de informações que elas que elas podem nos levar a repetir o comportamento bom ou ruim dos nossos pais ou não aí onde tá exatamente onde entra a física quântica né a física das possibilidades né então como é que você desenvolve um problema genético associado a uma memória né de uma doença que seu pai teve ou um aspecto positivo que seu pai teve é em função do seu sistema de crença é em função da sua prática de vida né então se você tem um pai que tem dificuldade na relação com o dinheiro né ou que ele não conseguiu prosperar financeiramente você tem uma probabilidade de seguir esse pai honrando esse pai né na sua pouca prosperidade né até mesmo o Bert Helio chama de amor cego esse amor onde a gente a gente segue os nossos antepassados naquilo que eles não deram certo como uma forma de honrá-los né porque existe uma culpa por trás de você ter um pai que não prospere você de repente prosperar e aí como é que as pessoas vão olhar pra você e aí seu pai falava mal de dinheiro dizia que dinheiro não era coisa de Deus e aí como é que você vai lidar com essa realidade agora então você tem algo dentro de você que está permanentemente né ali existe uma disputa né como como um tem uma uma história indígena que fala dessa disputa de dois lobos que tem dentro da gente é um lobo do bem e um lobo do mal quem é o lobo que vai vencer depende depende de quem é que você está alimentando diariamente então e esse esse lobo né do bem e esse lobo do mal nada mais é do que programas nada mais é do que a nossa mente que são o cérebro em ação só que o cérebro se você não sabe cultivar né o seu cérebro se você não sabe como treinar o seu cérebro né para estar no momento presente que foi isso que eu essa frase que impactou a Dani Rolim foi uma frase que eu né que eu publiquei que eu disse o maior presente o presente é o maior é o maior presente que você pode se dar você eu estava fazendo uma brincadeira com as duas palavras né você estar presente é o maior presente que nós podemos nos dar e hoje a ciência mostra exatamente que esse estado de presença que é possibilitado possibilitado através da meditação da contemplação é práticas como yoga como tai chi chuan né como chikong né são reconhecidas práticas contemplativas né onde você fique ali né é olhando vivendo aquilo que você está fazendo existe hoje as chamadas micro meditações que é orientado pela psicologia positiva né pela o estudo da Elizabeth Blackburn que descobriu a ezima telomerase né então é essa questão do das células ali acontece todo o jogo da vida acontece dentro das células porque além esses esses pares de cromossomos né ali nos terminais dos cromossomos nós vamos encontrar é né nós vamos encontrar os chamados telômeros que é um tipo de DNA né é que é um tipo de DNA que ele não é um DNA genético ele é um DNA que é feito para proteger a divisão celular então toda vez que a nossa célula se divide esses telômeros que são os terminais dos cromossomos eles tendem a ficar um pouco mais pequeno naturalmente isso acontece por isso que a gente envelhece agora o que é que acontece quando você tem uma mente que está permanentemente em guerra quando você está permanentemente nutrindo negatividade na sua vida lendo vendo coisas negativas né ativando memórias de dor de sofrimento de revolta de mágoa né o que é que acontece você vai fazer com que os telômeros diminuam o seu comprimento mais rápido né e esses telômeros eles estão associados diretamente ao sistema imunológico e as chamadas células tronco que são células que nós já temos desde quando nós éramos um embrião chamadas células embrionárias que são células inteligentes que podem se transformar em qualquer tipo de célula né elas podem se transformar e curar você de qualquer coisa desde um corte a um câncer elas são células que elas são elas têm essa inteligência né onde elas têm a matriz do programa né do programa da vida as células tronco é um negócio assim assustador da inteligência quando eu comecei a estudar sobre as células tronco eu fiquei assim no estado de êxtase foi daí que eu criei uma meditação quântica de curas que nós tivemos resultados já extraordinários né assim ao vivo quando eu fazia o coach quântico agora recentemente a gente fez o coach quântico também online então a gente teve muitos casos de cura inclusive de médicos né teve uma médica na Califórnia que passou pelo processo de cura durante essa meditação durante o processo do coach quântico com as meditações que a gente estava orientando então tem um existe uma inteligência dentro de nós que nós podemos acessar né mas essa inteligência ela só é possível acessar quando nós estamos no presente quando eu comecei a estudar sobre as células tronco as células tronco elas estão disponíveis 24 horas pra gente existem nichos de células tronco no nosso corpo em áreas específicas do nosso corpo elas estão de prontidão para nos proteger mas no momento que você começa a ter uma vida com muita intoxicação tomando muito medicamento químico comendo muito veneno muito agrotóxico muito produto industrializado em vez de comer produto alimentício aliás em vez de comer produtos naturais você come produtos alimentícios que infelizmente é o que a maioria das pessoas faz é exatamente produtos empacotados enlatados embutidos então você vai começando a colocar dentro do seu corpo uma comunicação que o seu corpo não entende vai começando a colocar produtos químicos produtos conservantes corantes acidulantes aromatizantes é tantos antes que tem e os medicamentos todo medicamento químico ele é feito com o interesse com o objetivo apenas de diminuir o sintoma da sua dor mas não combater a causa porque a indústria infelizmente ainda nós vivemos numa humanidade que ela não está voltada para a humanidade muitas vezes ela está voltada para manter você dependente de algo para que você passe a vida toda ali nas malhas então a indústria farmacêutica é uma indústria que já teve tem um médico inclusive inglês que colocou no tribunal de Haia como uma indústria que mata muita gente todos os dias porque elas criam doenças também e elas não estão 50% dos medicamentos que você está encontrando nas farmácias eles foram aprovados de forma corrupta adulterada ele não tem nenhum poder nenhum potencial de cura eles são voltados exatamente para manter você dentro de um processo de adoecimento permanente e aí à medida que você não tem essa compreensão você vai continuar um processo de agressão ao seu corpo e aí o que é que vai chegar nos receptores das suas células o seu medo o seu medo por isso que você está dependente de medicamentos químicos a sua raiva a sua intolerância enfim a sua tristeza a sua ansiedade a sua depressão então por isso que a gente vive num ambiente um ambiente onde as coisas se arrastam com dificuldade com dificuldade e aí só depois que eu comecei a estudar o trabalho do David Hawkins é que eu tive clareza eu tive clareza do que o que estava acontecendo o que estava acontecendo e aí o David Hawkins um psiquiatra que era uma pessoa também muito doente ele consegue através de um processo de autoanálise muito grande de busca de autoconhecimento muito grande ele conseguiu ir para um lugar ou seja perceber as coisas num referencial mais elevado onde ele simplesmente deixou de se identificar com aquilo que fazia mal para ele ele tem um trabalho chamado Deixar Ir que eu desenvolvi até uma técnica do Deixar Ir Quântico baseada em um dos livros do David Hawkins que é exatamente você precisa parar de olhar para aquilo que é ruim para você você precisa aprender tirar um aprendizado com o passado mas você a medida que você olha para o passado e reforça ele você está dentro de um programa doentio você está dentro de uma prisão você está reforçando reforçando e criando as condições para que aquilo que não dá certo para você volte a repetir e aí foi quando o David Hawkins mostrou que 85% da humanidade está num nível de consciência abaixo do chamado nível crítico da coragem que é o nível de 200 na escala de Hawkins que é uma escala logarítmica e ele mostra que 85% da humanidade ele fez pesquisa em mais de 150 países está abaixo do nível da coragem e é exatamente esse abaixo do nível da coragem é o que ele chama de região da força região da força é que nós estamos fazendo muita força para fazer as coisas e aí muitas vezes essa força é uma força que se volta contra a gente você está agindo então toda vez que você estiver agindo de uma forma que vai gerar sofrimento para alguém você tendo consciência ou não você vai criar uma região de uma força contrária a você essa é a chamada lei da causa e efeito ou chamada lei do karma acredito que era a lei que deveria ser quando criança assim olha observe né que se você faz se você empurra uma parede com mais força você vai sentir mais também né na sua mão você vai sentir o impacto né se você bater em alguém com muita força você pode quebrar seus dedos de tanta força você vai receber uma força em sentido contrário né por isso que a atitude violenta atitude agressiva ela é algo que nós precisamos né superar aprender a como lidar com a raiva que é um sentimento natural mas ela pode se transformar em algo completamente destrutivo né onde você não tem controle né onde você perde o controle e você pode destruir a sua vida e a vida das pessoas em função dessa de não ter controle né sobre a sua raiva então quando nós não temos quando nós não não sabemos como cultivar essa mente tranquila né quando nós não sabemos como cultivar nossa mente tranquila o que é que nós fazemos né nós o cérebro ele fica lá simulando ele é um simulador é e aí como é que ele funciona ele fica ali né o chamado ego que é o programa que a gente criou né ele vai fazendo assim uma seletividade daquilo que você tem mais medo então ele aquilo que você tem mais medo é o que ele mais lhe apresenta então aquilo que é aquilo que ele mais lhe chama atenção é que você mais tem medo é exatamente onde a noite escura da alma tem a ver com esse medo né aquilo que você mais tem medo é aquilo que você vai atrair pra sua vida né então é termina que você vai se condicionando a um programa é de sofrimento né e aí você não sabe é como sair porque você acha que vai resolver o seu medo olhando pro medo falando do medo né e sentindo medo né vai resolver o problema através do medo né e aí cada vez mais você se aprisiona o Einstein tem uma frase que eu gosto muito ele diz você não resolve um problema no mesmo nível de percepção que o criou né então você precisa ir pra um outro nível né você precisa ir para um outro nível e aí as pessoas que estão em nível de consciência mais baixo são as pessoas que estão vivendo muitas vezes um verdadeiro inferno na vida em vida né porque elas estão elas se sentem perseguidas elas se sentem injustiçadas elas se sentem elas estão sempre elas estão sempre num lugar né de vitimização e esse lugar de vitimização é o lugar né onde elas se aprisionam né onde elas olham elas ativam a mente né elas ativam o sistema de crença reforçando um padrão e aí quando ela reforça aquele padrão a química que é criada no cérebro vai nutrindo as células todas as células do corpo são nutridas com aquela informação o que é que acontece com células nutridas com a mesma informação elas passam a comandar o cérebro né porque elas começam é como se elas tivessem o alimento que você está dando a ela é o medo o alimento que você está nutrando as suas células é a raiva o alimento que você está nutrando as suas células é a desconfiança é a insegurança né é uma crença limitante em relação ao dinheiro é uma crença limitante em relação é ao amor né é em função do que você já viveu então cada um está construindo uma realidade dentro desse universo e nem sempre nós somos educados né comumente nós não somos educados a dizer olha por que é que você está atraindo essa realidade olha dentro de você o que é que você está nutrindo para que isso se repita com tanta frequência na sua vida né porque aí a gente precisa perceber começar a perceber a relação entre o mundo interior e o mundo exterior né a ciência se desenvolveu voltada muito para o mundo exterior né ou seja as pessoas né as pessoas nós desenvolvemos muitas tecnologias do mundo exterior né nós já estamos viajando aí já foi pra lua tem sondas aí nos confins do universo mas agora nós estamos aprendendo a treinar a mente a cultivar a mente né a a elevar a nossa vibração e a nossa energia porque apenas 15% da humanidade está acima do nível da coragem e eu vou eu tenho uma novidade hoje assim para os nossos alunos que estão aqui do RQC eu tenho uma novidade muito interessante aconteceu algo muito especial eu divulguei há pouco tempo né é muito especial na egrégora quântica de cura de hoje né que é algo muito interessante que aconteceu né e que nós estamos assim muito felizes eu e a Eveline com o que aconteceu porque nós vamos agora trabalhar com a reprogramação quântica celular que foi esse treino que foi uma técnica que nós desenvolvemos o ano passado depois de muitos anos de aprendizado de muita de muita dedicação de muito propósito né nós chegamos exatamente a essa conclusão né é que as pessoas estavam dando volta em círculo é estavam atraindo muita resistência para a sua vida porque elas estão em nível de consciência que não permitem ela olhar para as soluções elas estão olhando para os problemas elas estão nutrindo aquilo que não dá certo né e elas estão buscando é soluções que geram mais problemas quando você está se entupindo de medicamento 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 então você vai encontrar pessoas que estão com camadas muito comprometidas né por isso que a gente quando a pessoa vai fazer parte da egrégora quântica de cura a gente disse olha faça pelo menos três seguidas para você fazer um processo de desintoxicação depois você para uma semana de repente você pode voltar a fazer de novo né a gente já percebeu que as pessoas que fazem que tem feito mais sessões são as pessoas que vão usufruindo de mais benefícios porque a pessoa passou a vida toda numa martelação tão negativa em relação a ela mesma né com tanta negatividade né que ela terminou foi ficando combalida né os seus receptores estão viciados em negatividade e aí a sua mente a mente subconsciente passa a ser o seu corpo né é a pessoa viciada em açúcar é a pessoa viciada em açúcar né ela está o tempo todo buscando açúcar é ou não é então aquilo que você quer evitar né eu estava conversando com a Eveline né que eu estou estudando agora as zonas azuis da felicidade que são as pessoas mais felizes do mundo então nossa eu estou muito impressionado é muita coisa linda acontecendo no mundo né a gente precisa saber né por isso que eu estou querendo criar meu projeto é criar a primeira zona azul do Brasil né eu falei rapidamente isso aí mas isso está dentro de um projeto na última aula que eu dei eu falei sobre isso né estou querendo criar esse projeto da primeira zona azul do Brasil né e agora e agora vai ser para valer mesmo porque eu agora percebi que eu posso fazer criar uma zona azul online né é a partir do meu livro então nós temos um grupo hoje com mais de 100 pessoas que já adquiriram o meu livro recentemente e a gente está criando eu estou fazendo uma revisão do livro com essas pessoas interagindo meu livro salto quântico também e aí me veio a ideia né como eu estou estudando sempre aprendendo sempre coisas novas voltadas para a elevação do nível de consciência para a longevidade né o meu projeto de vida é viver mais de 100 anos saudável e eu quero levar isso para os meus alunos né eu já tenho muitos alunos meus que já vem superando problemas de saúde as pessoas que fazem mentoria comigo eu estou sempre orientando dicas de saúde né e é isso que eu quero fazer né esse trabalho das zonas azuis é criar um polo de saúde mas não é só a saúde física eu quero saúde emocional eu quero saúde mental eu quero saúde espiritual e para isso nós precisamos arrastar essas pessoas para nível de consciência mais elevado né então foi assim que surgiu a reprogramação quântica celular com esse essa essa perspectiva de dizer olha as pessoas estão programadas para sofrer as pessoas programadas pois é Maria Del Carmen pois é pois é Juclé Rosane pois é isso olha estou tão entusiasmado com essa ideia porque há bastante tempo quando eu estive na Califórnia em 2019 eu conheci uma brasileira que estava nas zonas eu comecei a falar das zonas azuis lá nos Estados Unidos né porque lá na Califórnia tem uma tem uma uma zona azul nesse livro que é um livro pioneiro nessa área e tem um movimento nos Estados Unidos né tem um estado inteiro que está implantando zonas azuis e eles em cinco anos eles já ganharam cinco posições né na qualidade de vida dos Estados Unidos porque o o governador adotou a ideia de criar um no estado todo né pessoas mais saudáveis então está havendo um projeto gigantesco isso nos Estados Unidos em algumas cidades e aí eu presenciei que lá na Califórnia tem supermercado voltado para as zonas azuis gente ou seja supermercado que vendem coisas para as pessoas que estão buscando uma vida diferente diferentes uma vida melhor uma vida mais saudável né uma vida maravilhosa uma vida sem parar de comer veneno entendeu é e aí tem também eu viajei por seis estados americanos então eu estava eu acho que eu estava em Atlanta né fazendo uma ponte para um outro estado quando eu vi um programa na TV ali no aeroporto eu fiquei olhando era um programa de culinária né e esse programa de culinária era exatamente uma gastronomia para as zonas azuis só alimentação maravilhosa entendeu entendeu então e agora eu estou estudando né já comprou eles Nelson é muito legal o livro né então então eu agora estou estudando as zonas azuis da felicidade né estou encantado com a Costa Rica que é um país que eu já tive na Costa Rica e eu vivenciei a alegria daquele povo eu fiquei muito impressionado com a vibração e agora eu estou entendendo né agora eu estou agora eu estou entendendo então isso vai ser esse é um projeto que eu estou montando aqui esse quebra-cabeça para a gente criar uma comunidade então quem tiver interesse aí já vai se preparando diga aí eu quero eu quero fazer parte da zona azul que aí a gente vai eu estou montando né esse processo porque aí agora não vai ser só alimentação né é nós vamos entrar nesse processo da felicidade que tem tudo a ver com o nosso processo né então quem tiver interesse aí vai dizendo eu quero participar você já com isso aí você já está se conectando a essa a esse projeto né é um projeto de acompanhamento onde a gente vai estar olhando estudando trocando ideias né que legal que legal que bom que a receptividade está sendo muito boa das pessoas porque é isso né a gente está aqui para ser feliz a gente está aqui para viver bem né a gente está aqui para usufruir do nosso potencial né que legal que legal gente que bom que bom que vocês estão sendo muito receptivos né vamos vamos fazer a primeira zona azul do Brasil vamos fazer uma coisa linda é e vamos trazer cada vez mais pessoas para é esse nível né e aí essa questão que é muito importante né da felicidade ela está ligada ao nível de consciência gente tá então quando nós é é começamos a a fazer um trabalho conjunto eu e a Eveline né e que nós começamos a perceber que as pessoas que estavam ali abaixo do nível da coragem quando a gente começava a puxar essas pessoas através das nossas orientações através ah que legal Leon que legal legal muito bom a gente em breve eu estou desenhando o projeto mas assim já estamos muito entusiasmados ver minha equipe com essa ideia né e certamente vai ser algo muito especial né que eu vou ter muita alegria eu e a Eveline de compartilhar isso aí porque esse é o nosso trabalho né tá compartilhando essa possibilidade das pessoas serem mais felizes serem mais empoderadas mais saudáveis né então isso é maravilhoso então fiquem aí fiquem aguardando que em breve a gente vai tá montando esse quebra-cabeça como é que a gente vai fazer uma estratégia de acompanhamento né vai ter que ser um grupo ali fechado com as pessoas que estão participando com orientações onde a gente vai as próprias pessoas vão também tá trazendo as suas experiências né e a gente vai tá validando e avançando né e estudando sempre vendo o que tá acontecendo do bom no mundo que é exatamente isso a gente botar o nosso radar pra aquilo que é bom né que é exatamente o que a gente precisa fazer e aí um aspecto né um aspecto muito importante foi exatamente a gente conseguir elevar puxar as pessoas pra nível de consciências mais altos então as pessoas que estavam subindo de consciência elas estavam ficando mais saudáveis mais felizes né e aí a gente percebeu que o primeiro passo era trazer as pessoas pro nível da coragem né porque a coragem é exatamente onde você sai da força dessa resistência e tudo vem com muita dificuldade é tudo muito travado é tudo a pessoa tá sempre com algum problema ali parece que tem algum né tem algo ali uma assombração né e o passado rondando a sua porta como alma penada como tem uma música do Santo falando e as pessoas não conseguem saber né como se se desconectar desse passado que é amedronta né que traz insegurança e sofrimento então foi aí que a gente criou a reprogramação quântica celular criou ou não nós acessamos nós nos conectamos foi um negócio lindo assim né isso vai dar um livro né vai dar uma história muito grande uma história fantástica que tá sendo continua sendo contada né hoje a gente teve mais um capítulo da reprogramação quântica celular né daqui a pouco eu vou revelar pra vocês né é e a gente começou começou no insight que eu tive de dizer e se nós conseguirmos elevar o nível de consciência das pessoas mais rápido porque a maioria das pessoas só sobe pouco mais de cinco pontos durante a vida toda por isso que as pessoas ficam presas elas estão dentro de prisões sofisticadas da mente da mente do corpo corpo e mente funcionam como uma prisão sofisticada onde a pessoa fica ali remoendo seu sofrimento sua infelicidade e ela não consegue ir pra um outro lugar porque ela tá no mesmo nível de percepção ela tá olhando pro problema e estimulando o problema tá viciando o seu corpo gerando dependência negativa química negativa o cérebro ali sempre buscando é é é contextos de sobrevivência e vivendo dentro de um contexto de densidade né então foi aí que a gente com a reprogramação quântica celular a gente teve esse esse é esse insight é e eu e a Eveline trabalhamos muito duro tanto na busca do conhecimento científico como espiritual porque a gente precisava aterrar né trazer do campo quântico essa informação a gente teve a orientação espiritual que era possível né e a gente disse olha se é possível acelerar o nível de consciência das pessoas nós vamos colocar isso né como digamos assim é o nosso propósito maior né então o nosso propósito maior hoje do nosso trabalho é contribuir para que as pessoas elevem o seu nível de consciência né e foi aí que nasceu a reprogramação quântica celular e ela nasceu né com uma série de condições tinha uma música de alta vibração que a gente tinha tinha uma meditação né tinha um organite tinha minerais específicos com vibrações específicas e foi aí que a gente chegou na organite né número um da reprogramação quântica celular e hoje eu tenho até um algo muito especial eu não sei se vocês já viram eu não sei se está aí a Rita e a Tarola se ela está aí a Rita ela teve uma experiência recente a semana passada eu não tive nem estava tão ocupado que não consegui ainda interagir como eu gostaria com a Rita mas ela me mandou ela me mandou dois vídeos né e ela conseguiu com a luz do sol tocando nessa organite do lado esquerdo do símbolo reproduzir o Santo Sudário então isso foi uma experiência incrível né então ela reproduziu isso eu digo Rita eu sou um cientista né e ela também é uma pessoa que busca muito exatamente a comprovação de quanto mais comprovação você tiver melhor e aí ela depois me mandou dois vídeos onde ela estava em casa segurando a organite e o Santo Sudário se projetando na tela né eu não tive nem tempo ainda de fazer essa experiência mas eu disse a ela Rita não é obrigado que esteja todas as organites estejam isso se a sua já estiver porque a egrégora que motiva o nosso trabalho é o amor e o Santo Sudário está ligado historicamente à imagem de Jesus que é um dos inspiradores do nosso trabalho né então a gente veio eu vou mostrar para vocês esse vídeo no final da Rita ela deu um depoimento logo depois no dia coincidentemente eu ia dar uma aula e ela assistiu a aula e ela deu um depoimento eu vou trazer para vocês que é uma coisa espantosa então a gente vem construindo esse caminho de ajudar as pessoas a irem para níveis de consciência mais alto e a nossa o nosso objetivo é exatamente levar as pessoas inicialmente para o nível da coragem né e subir até o nível do amor depois do nível do amor é um outro portal o nível da coragem digamos assim você vai deixar de ser vítima ao chegar na coragem mas quando você está na coragem é a média do seu nível de consciência estar na coragem é possível que você algumas características suas ainda estejam emaranhadas em frequências mais baixas é aí onde a gente precisa estar limpando estar vivendo vivenciando um processo de limpeza né a Fátima Faria que deve estar aqui ela está usando inclusive os comandos que eu dei para cada nível de consciência que está ajudando as pessoas que estão sendo atendidas com RQC então a gente precisa a pessoa ter clareza de onde é que ela está olha eu vejo o mundo assim e se eu for se eu conseguir ver o mundo aqui de cima vai ficar melhor né você vai ter uma visão mais ampla né então é levar o nível de consciência a ter uma visão mais ampla do mundo né e aí quando você chega no nível do amor aí você abre um outro portal mas veja é muito importante entender que esse processo ele não é um processo linear né ele é um processo baseado na teoria de sistemas não lineares da teoria do caos ou seja uma pequena mudança que ela pode dar um pico lá pra cima ou pico pra baixo por isso que as pessoas elas precisam entender que o nível que você está no momento de consciência ele não significa que em todas as áreas da sua vida você está naquele nível pode ser que você esteja em níveis mais altos em relação a um aspecto da sua vida e pode ser que você esteja em níveis mais baixos em outros aspectos o que mostra a nossa a nossa necessidade constante de estar evoluindo sempre e estar buscando esse aprimoramento né essa cultivar porque tudo passa pela mente que é a linguagem do pensamento e passa e passa pela e passa pelo pelo coração que é a linguagem da emoção é a linguagem do sentimento né então é isso que a gente está buscando proporcionar com esse trabalho né que a gente está desenvolvendo da reprogramação quântica celular daqui a pouco eu vou falar um pouco mais pra vocês disso aí né e aí a gente foi desenvolvendo né a ergonite número um né a ergonite número dois é exatamente o que a gente está acontecendo né nós estamos trabalhando né nós estamos trabalhando né com em grupo com a egrégora e aí hoje olha o que aconteceu hoje na egrégora quando nós trabalhamos né vários vários alunos nossos estão subindo o nível de consciência e aí eu falei para as pessoas olha nós vamos começar a afetar a vibração do nosso planeta. Quanto mais pessoas estiverem evoluindo, mais a vibração do planeta vai tender a evoluir também, né? Uma pessoa que está no nível da razão, ela afeta que é abaixo do amor, 90 mil pessoas, ela equilibra a negatividade de 90 mil pessoas que está abaixo da coragem. Uma pessoa que está no nível do amor, ela equilibra, né? Ela equilibra 750 mil pessoas que está vibrando abaixo do nível da coragem. Quanto mais pessoas estão evoluindo, então a gente já tem vários alunos nossos acima, todos os nossos alunos estão da coragem pra cima, temos já alguns alunos que chegaram na frequência do amor, tem outros na frequência da razão. Então o que é que está acontecendo? Aconteceu algo fantástico hoje na egrégora, porque quando nós fazemos a egrégora quântica de cura, eu e a Eveline, por orientação espiritual, a gente nunca fez a egrégora quântica de cura para pessoas já que estão no plano espiritual, ou seja, que já desencarnaram, não estão mais na dimensão material da existência. Então a nossa orientação era só fazer pra pessoas que estavam vivas, né? Nessa linguagem, vivas, ou seja, estão aqui na Terra, estão aqui na Terra, né? E aí o que é que acontece? Recentemente eu vivi uma experiência, eu estou junto com minha família, nós estamos fazendo o inventário, dos meus pais que faleceram já há quase 20 anos, e nós estamos fazendo o inventário e estamos fazendo, ele procurando, eu venho coordenando com a visão sistêmica que eu tenho, pra que tudo seja feito da forma mais justa, honesta possível, para que isso seja leve, né? E que seja, na verdade, esse dinheiro que a gente vai receber são dos nossos pais, a herança é de quem morre, e eles precisam estar satisfeitos com o que está sendo feito, com o que eles deixaram. Não pode haver falcatrua, não pode haver desonestidade, não pode haver uma pessoa se beneficiando, e outras não. E aí tem pessoas, o meu irmão teve três esposas, tem uma esposa dele que ele quase não conhece, quase não conhece nem os sobrinhos, quase não tive nem contato com algum dele. Mas eu falei pras pessoas, olha, não interessa se eu não conheço, essas pessoas têm o mesmo direito, a gente precisa ser justo e honesto, né? E aí houve lá um processo que gerou um certo desafio dentro desse contexto aí, e que envolvia também uma irmã minha, que já não está nesse plano, e que ela morreu com muita raiva do meu pai. Então ela cultivou durante muito tempo, muito ódio do meu pai, né? E ela não conseguiu, até morrer, ela não conseguiu superar isso. E ela terminou atraindo um marido muito complicado, uma vida muito difícil, e ela termina que ela espiritualmente está num estado de sofrimento ainda, em função disso, né? Está travando? É só para você ou todos estão percebendo essa travação aí, padre? Às vezes é só para a pessoa, né? E aí a gente começou a receber influências, nós conseguimos, começamos a receber influência, influência dentro desse processo, e aquilo me incomodou muito, né? E eu tive que ter muita tenacidade para manter a vibração e a orientação, a orientação para que as coisas fossem sistemicamente o mais correto. Mas houve uma influência, houve uma influência espiritual, né? Que precisaria, e aí eu fiquei exatamente pensando sobre isso, né? Ou seja, tem pessoas que estão no outro plano, que elas podem estar num estado de sofrimento, e que elas, por ignorância, por não ter a compreensão clara ainda, elas podem continuar reverberando sofrimento para os seus entes queridos, né? Então, foi exatamente, né? Foi exatamente, aconteceu uma coisa impressionante hoje na Egrégora Quântica de Cura, né? Então, num determinado momento, é uma das pessoas também que fazem parte desse processo, que eu percebi que estava precisando de uma ajuda, da nossa família, né? Duas pessoas da nossa família que eu percebi que estava precisando de ajuda, eu disse, olha, eu quero colocar você, vou colocar você na Egrégora durante três semanas, para que vocês possam trabalhar esse equilíbrio, né? E elas agradeceram, né? E aí, quando a Eveline, quando a Eveline leu o nome dessas duas pessoas, né? Ela parou, ela parou, e aí ela começou a ler o nome, né? Do meu pai, que não está nesse plano, né? Do avô dela, né? Da minha irmã, né? Que não está nesse plano mais. E eu fiquei ali sem entender, né? Porque a nossa orientação que a gente tinha, era que a Egrégora não era só para ser feita para as pessoas que estavam nesse plano. Então, eu achei, eu fiquei sem entender, né? E aí, o que aconteceu é que a gente, é muito comum acontecer, durante a Egrégora, a gente entra no estado de relaxamento, né? E nós relaxamos, né? E agora que a gente, às vezes, nem sempre dorme tão bem, né? Com a Maitê, né? Duas vezes por noite ela acorda, então, às vezes, precisa repor o sono. A Egrégora já nos leva, ativa a glândula pineal, a gente entra no estado de relaxamento, a gente relaxou, e eu digo, vamos dormir um pouco. Aí dormimos, ela tem um dentista, logo depois, e ela saiu, assim, rapidamente, quando acordou, já estava atrasado para ir para o dentista, nós não conversamos. Quando ela voltou à noite, ela disse, Wallace, tem uma coisa incrível que aconteceu, né? Então, ela recebeu uma informação ali, no momento da Egrégora, que, a partir de agora, o trabalho da reprogramação quântica celular, ele vai poder ser feito também, direcionado para pessoas desencarnadas. E que isso aconteceu em função dos alunos nossos, que elevaram a sua vibração, e que isso contribuiu para abrir esse portal, para que a gente pudesse acessar outros planos. Nossa, eu fiquei, assim, emocionado, né? Com essa possibilidade. Então, eu estou trazendo isso agora para vocês, eu comuniquei lá dentro dos grupos da URQC só, essa informação, que eu ia contar algo novo. Eu vou depois explicar isso direitinho. A Eveline está com uma IT agora, ela também está com... Ela fez uma cirurgia de dente, está com a boca um pouco inflamada, né? Por isso que ela não vai participar, né? É... Então, a gente vai poder trabalhar agora também para pessoas que estão em outro plano, né? Porque aí a gente vai poder ajudar essas pessoas a se ajudarem também, porque nós estamos dentro de um campo sistêmico, né? As pessoas que já morreram, e as pessoas que estão vivas em um sistema, se as pessoas que já morreram e estão, continuam em sofrimento, ignorando as leis naturais, elas estão reverberando nesse mundo do lado de cá. Elas estão dificultando. Então, a sua vida pode estar travada em função de uma conexão espiritual que há sofrimento, pessoas que são excluídas. Então, a gente precisa entender que a lei maior que rege a vida é o amor. A egrégora que nós trabalhamos é o amor. É isso que eu venho batendo nessa tecla com os nossos alunos. É o amor. É inclusão. Então, não entre em jogo de exclusão de quem quer que seja, né? Uma das coisas mais lindas que eu vi na Costa Rica, eu fiquei impressionado, que eu não sabia disso, é que lá, os homossexuais, aqui no Brasil, que a gente vive, muitas pessoas cristãs, em função da... da formação preconceituosa e equivocada que recebem, perseguem e matam. Aqui mesmo, no Paraná, é o estado que mais mata esse pessoal do público LGBT, né? E eu acho isso um absurdo, porque são seres humanos que já carregam uma cruz pesada, né? E ainda serem maltratados, serem agredidos, serem ridicularizados, serem... sofrerem violência, né? Isso, pra mim, desde criança, que eu nunca entendi isso, dentro de pessoas cristãs. Mas eu sei que é exatamente a distorção que há, infelizmente, dentro do cristianismo, onde as pessoas estão levadas por nível de consciência baixo, né? E elas não conseguiram entender a mensagem de Jesus, que era o amor, o amor é inclusão, né? Jesus, ali na hora da adulta, ele disse, quem não teve a pecada, atira a primeira pedra. Ele não mandou as pessoas jogarem pedra, entendeu? E aí, na Costa Rica, que é um dos países mais felizes do mundo, você sabe como é que eles tratam os homossexuais? e aí, o autor do livro, ele tá entrevistando uma... é uma pessoa trans, né? É um homem, né? É que fez a cirurgia pra se transformar em mulher, e ela era de Honduras, e ela veio de Honduras porque em Honduras ela vivia sendo humilhada, recebendo chacotas, e na Costa Rica, eles têm respeito pelos homossexuais. Aliás, eles têm planos de apoio do governo, de proteção, de seguro, ou seja, pra que eles tenham uma vida digna. Eu achei aquilo lindo. E eu acho que esse é um dos motivos que o nosso país estava caindo o nível de felicidade. Em 2016, era 2015, 2016, eu estava vendo o relatório da ONU, nós éramos o 16º país mais feliz do mundo. Em 2022, caímos para o 39, no início de 2023, nós caímos para 50, para 40, era 38, caiu para 49. E aí a gente vê tanta agressividade, tanta violência, esses WhatsApps com tanta mentira, essa coisa toda, essa rede de negatividade que a gente vive, vem vivendo nesses últimos anos que eu fico vendo como isso puxou, puxou, puxou para baixo. E eu estou vendo essa perspectiva, por isso que eu estou querendo, inclusive depois eu quero visitar esses países, estava falando com a Eveline, eu quero visitar esses países mais felizes do mundo, que eu quero ver, conhecer de perto as pessoas. Então a gente precisa respeitar os seres humanos, se é negro, se é pobre, se é rico, se é independente da religião, da opção sexual, da opção política, a gente precisa, a gente precisa sair dessa lógica da violência, de destruição, que se aplacou em muitas pessoas no Brasil porque estão sofrendo. as pessoas compram essas ideias porque elas estão sofrendo, elas não estão tendo a compreensão, então elas terminam tendo atitudes que vão gerar mais sofrimento, entendeu? E aí você vai levar para as futuras gerações sofrimento, se você tiver alguma pessoa na sua família que é homossexual, que tem algum processo de exclusão, tenha cuidado com isso, isso vai reverberar negativamente na sua vida, na sua família como um todo, não tenha dúvida, porque o amor, a gente está, todo mundo precisa ser amado, todo mundo está procurando exatamente acolhimento, todo mundo precisa de carinho, de afeto, nenhuma situação de violência ela se sustenta, ou seja, a nossa índole é fazer o bem, é o bem que nos move, é o amor que nos cura, então é exatamente essa perspectiva que nós estamos querendo trazer, então aí para quem é do reprogramação quântica celular, gente, nós temos essa novidade, a partir de agora, eu ainda vou conversar com a Eveline, a gente vai marcar uma aula com os alunos, com os novos alunos que estão chegando também, para trazer essa perspectiva que é algo fantástico, e foi uma conquista da egrégora da reprogramação quântica celular, ou seja, as pessoas que estão participando, que estão elevando o nível, os alunos que estão atendendo, estão ajudando pessoas a elevar a sua vibração, contribuíram para abrir esse portal e a gente passar a atender, então isso foi uma conquista, foi uma conquista nossa e de todos vocês que estão trabalhando com a igreja, Giovanna Tazena, seu filho é gay, então ame o seu filho, respeite ele, coloque amor, ou seja, a gente precisa acabar, a gente precisa acabar com esse tipo de discriminação, que gera muito sofrimento, muito problema kármico, entendeu? Porque aí essas pessoas que são excluídas, que são violentadas e que carregam ódio, elas vão ficar martelando do lado de lá, infernizando a vida das pessoas aqui, entendeu? Então é importante você ter essa clareza, né? Essa clareza para a gente retornar ao nosso país, ser um país mais feliz, e para isso precisa sair dessa onda de mentira, desses grupos aí de baixíssima vibração, crescimento do neonazismo no nosso país, uma coisa triste isso, mas faz parte de um aprendizado, faz parte do aprendizado, porque isso está levando a tanto sofrimento, a tantas famílias com problemas, com confusões dentro das famílias, né? Que em algum momento, em algum momento as pessoas vão acordar para entender que nós precisamos cultivar a paz, precisamos cultivar um bom coração e uma boa mente para ser feliz e mais saudável, né? Então, que bom, Giovanna, que bom que seu filho está sendo acolhido, né? Eu tenho grandes amigos e amigas homossexuais, grandes pessoas, grandes seres humanos, né? E sempre aprendi a respeitar todos, né? E é isso que a gente orienta as pessoas, respeite, respeite as escolhas das outras pessoas para que você seja respeitado também e para que você não crie problemas. Então, você pode estar com sua vida travada porque você pode estar agindo de uma forma que está comprometendo, gerando algum tipo de sofrimento para alguém. Um dessas, é um desses vieses. Qualquer tipo de visão preconceituosa, agressiva, mentirosa, né? Então, se afaste de fofoca, se afaste de intriga, né? Porque tudo isso, você está, você está fazendo algo que vai comprometer você mesmo, né? Então, quanto mais você está criando condições melhores para as outras pessoas, você está criando para você também, né? É, o Moto também, Moto e Plus, está dizendo que também respeita o filho. Isso, ame as pessoas, essas pessoas já têm um peso muito grande. Se homossexual num país como o nosso, tão preconceituoso, é um peso muito grande que essas pessoas têm. E a gente ainda colocar mais dor, sofrimento nessas pessoas, essas pessoas precisam de amor, né? É isso que, é isso que a gente precisa entender, né? Então, dentro dessa perspectiva, gente, nós vamos, nós vamos, eu tenho dois convites a, eu tenho dois convites a fazer para vocês, né? Tenho dois convites para fazer para vocês. um, é exatamente o pessoal que não fez ainda o treinamento de reprogramação quântica celular, eu recomendo que façam esse investimento, porque na reprogramação quântica celular, você vai ter essa oportunidade de acelerar a elevação do seu nível de consciência, né? Você vai ter essa oportunidade, né? de estar também fazendo essa reprogramação a nível celular, né? Você estará fazendo esse processo de reprogramação, e nós temos hoje duas oportunidades na reprogramação quântica, você pode fazer, nós estamos voltando em novembro, em função da chegada da nossa filha, Maite, parou de viajar, mas em 26 de novembro nós estaremos em São Paulo, fazendo o terceiro evento de reprogramação quântica em São Paulo, são poucas vagas, tá? Então você pode se inscrever, né? E nós temos também a reprogramação quântica do nível 1 e nível 2, né? E nós estamos essa semana, eu divulguei muito pouco isso em função das ocupações, mas nós estamos também, né? Nós estamos também dando o bônus desse curso maravilhoso que transformou a vida, né? E curou a vida de Daniela Rolim, que é o curso Salto Quântico, né? Esse curso, esse curso, ele, nós já comercializamos esse curso por quase 3 mil reais, né? Ele está agora ancorado no valor de 1.997 reais e nós vamos estar dando ele de graça para as pessoas que participarem e um atendimento de placa radiônica com Eveline, tá? Então vocês vão ter essa oportunidade de tanto no nível 1 como no nível 2 e agora o pessoal do nível 2 vai poder fazer a Grégora, olha só, isso é a partir de agora, só que eu vou falar com a Eveline para a gente ter uma aula específica para passar as regras para as pessoas, né? As pessoas que vão atender em Grégora, elas podem fazer o atendimento para pessoas desencarnadas, ou seja, pessoas que estão no plano espiritual, não estão nesse plano da carne, né? Então, então, e aí vocês poderão se inscrever, né? No nível 1, no nível 2, além de todos os bônus, você ganha um bônus também de um Egrê agroquêntica de cura, você ganha um evento que eu fiz em Los Angeles, você faz, ganha também um workshop sobre a ciência dos telômeros, é um programa sobre a farmácia viva, é para ter toda uma orientação sobre alimentação, sobre meditação, então, você está incluso tudo isso, mas essa semana, né? É, essa semana nós estamos com essa promoção, né? Para quem se inscrever, né? A partir de agora, de hoje, né? Quem se inscrever tanto no 1 e no 2, né? Nós estamos liberando o curso Salto Quântico, né? E o curso, e um atendimento de placa radiônica com a Eveline para ir alinhando e uma mesa, e um atendimento em, como é que se diz? Em placa radiônica, né? Na egrégora quântica. E tem uma, aí tem uma outra novidade, para vocês aí, tá? Eu, exatamente pensando nessa questão, né? Eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, tá? E assim, uma das coisas mais extraordinárias, talvez, que tenha acontecido na minha vida, foi exatamente me apropriar dessa metodologia. E eu terminei criando uma metodologia que são as meditações quânticas de cura que eu faço com o uso do sino tibetano, e a gente tem resultados extraordinários, né? E eu nunca fiz um trabalho voltado só para a meditação. Então, eu fiquei exatamente estudando, né? Voltando, né? Estava estudando aqui os meus mestres, né? Um desse aqui é o Shagdu, para abrir o coração. Esse é um mestre tibetano que eu conheci, né? Que eu fiz, participei, meditei com ele, fiz retiros com ele, o Shagdu, Tukur Rinpoche, que é o mestre do Lama Padma Santem, né? Que é, também foi uma pessoa, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, né? Que influenciou muito o meu trabalho também, né? Espiritualmente, né? E profissionalmente também. Então, nós estamos, na próxima semana, gente, veja bem, olha bem o convite que eu vou fazer para vocês. Nós vamos lançar um trabalho que eu nunca fiz, né? E aí eu voltei a estudar o Alan Wallace, o Alan Wallace foi o primeiro tradutor do Dalai Lama, né? É um americano, né? Que é reconhecido mundialmente, eu participei de um retiro de quatro dias com ele, quando ele esteve no Brasil, esteve em Recife também, então é um grande estudioso, é um cientista muito respeitado, de Stanford, né? E ele é um mestre também da meditação. E aí eu vendo o Alan Wallace sobre essa questão exatamente do cultivar, né? Cultivar a mente, cultivar o coração, né? E aí, e aí eu percebendo o avanço que nossos alunos estão tendo, aqueles que estão se dedicando, né? Quanto mais se dedicam, mais resultados melhores eles vão tendo, né? Mas a meditação, ela passa a ser um processo, digamos assim, acelerador ainda mais, e que vai ajudar a todas as pessoas que estão nessa busca a encontrarem esse lugar, né? Dentro de si. Como é? É cultivando a mente, cultivando o coração. Então, na próxima semana, né? Eu estou lançando isso agora, né? Esse lançamento oficialmente agora, eu acho que eu falei no workshop que eu dei, eu falei rapidamente, mas a gente está abrindo o grupo agora, um grupo do WhatsApp, vai ser uma imersão, nós vamos passar um domingo, né? Possivelmente no final do mês, eu vou definir a data, ou no começo de setembro, eu vou definir a data, mas vai ser um dia de domingo, nós vamos passar das dez das manhã às dezoito horas em um trabalho específico de meditação. Eu vou ensinar para as pessoas, né? Os métodos que eu aprendi do Oriente e do Ocidente, meditação, falar de meditação transcendental, meditação da atenção plena, meditação budista da chamata pura e da chamata impura, né? Enfim, meditação do estado de presença, né? Que eu mesmo criei, e vamos fazer muitas práticas de meditações quânticas de cura, e eu estou, né? Já desenvolvendo, ontem à noite, de madrugada, eu tive um insight, e já comecei a desenvolver uma meditação de cura através do amor e da gratidão. Então, essa meditação certamente vai ser um ponto alto que eu quero criar um mantra, né? Eu quero criar um mantra ligado à cura através do amor e da gratidão. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu não tenho nenhuma hesitação de que o caminho do amor, né? E isso não sou eu que, não foi eu que disse isso, não. Isso foi nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus. Ele disse, ó, escolha o caminho do amor. Esse é o caminho da liberdade. Esse é o caminho que liberta, né? a liberdade, ou seja, o conhecimento que liberta. Então, eu tô como um discípulo de uma pessoa que inspirou e que inspira a minha vida, o meu trabalho, né? Então, o meu objetivo é exatamente esse, né? e aí nós estamos abrindo um grupo de WhatsApp, eu vou pedir aqui a Mônica que coloque aqui o Limpe, o grupo imersão, deixa eu ver se ela já colocou. Mônica, você pode colocar aqui, é o seguinte, como é que vai funcionar isso? Vai funcionar semelhante ao que eu fiz no Coach Quantico. Nós vamos fazer um grupo fechado, tá? Você entra dentro desse grupo e a partir de segunda-feira nós vamos colocando as informações dentro do grupo, tá? E na quinta-feira, só na quinta-feira nós fazemos a abertura dessa oferta em condição muito especial como a gente fez no Coach Quantico, tá? Então, eu vou, além do curso do Coach Quantico, nós vamos, Mônica, coloca aqui, bota assim o nome, grupo de WhatsApp imersão, né? Meditações Quânticas de Cura, né? Aí você coloca meditações, grupo de WhatsApp meditações quânticas de cura, Mônica. Bota o nome pra ficar mais fácil. Aí vocês só precisam entrar no grupo, entra no grupo de WhatsApp, tá? E aí no grupo de WhatsApp você, lá, você vai receber essa informação. Eu tô fazendo uma seleção, além dessa, você já vai receber o combo dos quatro CDs que eu acho que tem gente, talvez até que tenha, mas você pode presentear alguém, né? Quero aprender a meditar, né? Então, Mônica, você tá com um link aí que possa colocar, por favor? Deixa eu ver se ela... O link da... Deixa eu ver se ela colocou em algum lugar aqui. Você pode colocar o link do grupo de meditação quântica de cura? Professor, já foi colocado. Eu vou compartilhar novamente. É, coloque, porque tem que ser agora que eu tô falando, né? E com o nome, grupo... Bota o nome, assim. Eu tô procurando aqui, né? Eu tô achando que deve ter sido bem antes, né? aí você bota assim, grupo de... É grupo VIP meditações quânticas de cura, tá? Grupo VIP... Aí vocês vão... Giovana, pra mim é interessante que eu faça a egrega agora ou presencial em novembro. o... É... O... Giovana, você pode fazer já o... O RQC agora, porque a egregora, você recebe o RQC na egregora, mas você pode já fazer a formação em RQC online, ele tá disponível online. Então, se você tiver com pressa, faça logo, né? É pronto, tá aqui, ó, gente. Então, vocês clicam aqui, ó, clicam nesse link e aí você vai entrar no grupo, tá? E aí eu vou... Lá dentro do grupo eu vou colocar as regras, vou... Vocês vão receber o combo já de mais de quatro horas de meditações quânticas de cura, é... E vou... Eu tô preparando os melhores conteúdos que eu já desenvolvi sobre meditação pra que vocês tenham um pacote completo. Só que nós vamos... O mais importante é a prática. Porque nas práticas, quando eu faço coaching quântico, quando eu faço algum trabalho mais intensivo, a gente consegue que várias pessoas passam por processo de cura ali, né? E aí eu quero fazer um trabalho intensivo, ou seja, de dez da manhã a dezoito horas com intervalo ali pro almoço, naturalmente, tá? Mas nós vamos fazer um trabalho de entendimento, de irrigação, né? De adubação da mente, né? De cultivação, você aprender como cultivar a sua mente e o seu coração. Porque o segredo tá entre mente e coração, que é exatamente pensamento e sentimento. Você precisa aprender a fazer esse cultivo, tá? Então é só você, é só você clicar nesse link aí, ó, que é o Grupo VIP, entra lá, a oferta vai ser feita só na quinta-feira, né? Como a gente fez da outra vez, só na quinta-feira, tá? A gente, a gente abre a inscrição das nove da manhã às dezenove da noite e com a condição muito, 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 muito especial pra um trabalho, né? Intensivo como esse e pra todo o conteúdo que vai ser entregue pra você ter ali um material extraordinário e a gente ter essa vivência de um dia inteiro, né? Mergulhado no processo das meditações, tá? Então a gente vai tá ter essa experiência. E agora eu vou, tá? Então é só vocês, tá aqui o link, depois a, depois a, a Mônica coloca dentro do grupo também lá da, da aula experimental, a gente amanhã vai tá fazendo, é, vai subir esse vídeo no YouTube, depois a gente passa o replay da aula também, pra quem não pôde participar, né? É, quando será passada para pessoas desencarnadas? Pra quem já fez? Rita, a gente vai marcar uma aula extra com vocês, tá? Porque isso, eu soube agora à noite, né? Porque a Evelyn saiu pro dentista e depois que ela chegou a gente conversou rapidamente, então eu vou passar pra vocês, tá? Tá? Pra quem, é, pra quem pediu o livro, essas, essas frases que estão ali, do começo, são do livro Reflexões Quânticas pra Viver Melhor, número um, e tem o número dois também, então vocês podem adquirir também aí, é, vocês podem adquirir. E quem já fez, a gente vai, né? Então eu vou pedir a Mônica, pra, né, pra quem ainda não conhece o RQC, nós temos aqui algumas informações novas e temos também a, os resultados que a gente vem tendo extraordinário com as nossas, com os nossos sabonetes quânticos, né? Então eu vou pedir a Mônica que coloque aí, né? É, Mônica, você precisa que eu compartilhe a tela aqui ou você mesmo faz, Mônica? É, eu que compartilho. Pronto, então ela vai colocar aqui alguns depoimentos e aí vocês poderão tirar dúvida. A, a RQC ajuda a solucionar a nossa dificuldade financeira de relacionamento e as outras? Com certeza, muito, muito, Ângela. Muito, porque é exatamente esse é o propósito e você vai ter também o nosso acompanhamento, meu e de Eveline, nesse processo, tá? Mas daqui a pouco, vocês vão ver aí o depoimento de algumas pessoas, a Fátima, que eu acho que está aqui, é importante você ver o semblante das pessoas depois que ela faz o treinamento, né? Vou compartilhar, tá certo? Pode compartilhar. Oi, sou Fátima, estou hoje terminando o RQC aqui em São Paulo. Nossa, eu estou ainda vibrando o meu corpo inteirinho, minhas células estão vibrando, né? E agora acabamos de fazer a medição e foi muito graficante para mim. Eu cheguei aqui no final da neutralidade e me dei um salto, dei um salto quântico, né? E fui para o começo da aceitação. Isso dá quase, acho que, 100 pontos, 100 pontos, é muito, muito forte, né? Estou sentindo, assim, uma energia, uma paz, uma, não sei, uma coisa muito boa. Gratidão, Alisson, gratidão, Eliveline. Nossa, não tenho palavras. Muito, muito, muito obrigada. Vou fazer só um comentário aí, Mônica. Não está aparecendo a legenda, né? Por que aqui não está aparecendo a legenda? Está cortando a legenda, a agenda desse formato aí. Alguma coisa aí, desde a outra vez que eu ia falar isso. A Fátima deve estar aí conosco, né? Então, ela vem num processo evolutivo grande. A Fátima, eu acho que já está entrando na frequência do amor, né? Então, o resultado que ela está tendo é incrível. Espera aí, só um minutinho. Então, ela foi uma pessoa, foi a primeira pessoa que terminou na aceitação, né? Que é a frequência de 350, né? Ela subiu 100 pontos no último evento em São Paulo. Tiveram duas pessoas que subiram 110 pontos, apesar de ter ficado no nível abaixo do dela, que é o nível da disponibilidade, também um nível muito alto. Pode colocar, Mônica. Todas as sessões, eu fico surpresa, porque realmente a gente consegue aumentar o nível de saúde que a gente mensura, alinhar os chakras, porque é muito raro a gente encontrar uma pessoa que esteja com todos os chakras equilibrados, né? Então, é normal. Eu trabalho com outras técnicas que também fazem esse trabalho de reharmonização, né? De reequilíbrio dos chakras. Mas aqui com a RQC, a gente consegue, normalmente são 100% dos casos, que as pessoas saem com todos os chakras alinhados. Inclusive, essa semana, eu fiz um tratamento no meu filho, que ele está mantendo, assim, os chakras alinhados de uma sessão para outra. Estou fazendo tratamentos semanais. E ele é bem, assim, jovem, super agitado, uma mente agitada. Então, assim, quase que o workaholic. É difícil os chakras deles estarem alinhados. Está se mantendo alinhado. Então, assim, eu estou bastante surpresa. Renata Yoshida fez o RQC em Florianópolis. Ela e o marido dela também estão voando aí. Já fez o nível 2, já está fazendo egrega toda semana com resultados incríveis. Meu nome é Noeli. Eu sou dona de casa e isso me trouxe, assim, uma insatisfitação pessoal muito grande. E durante a pandemia, eu comecei a olhar os YouTubes, onde foi que eu encontrei o Alas. Na época, ele estava solteiro ali. Depois conheci a Eveline. E depois que eu os conheci, a minha vida se transformou. Eu aprendi muito com eles. E hoje eu vim fazer esse curso em busca de mim mesma. Para que eu possa me encontrar e que eu possa ajudar as outras pessoas. Comecei o curso com... Na metade do orgulho. E estou saindo na metade da coragem. E é essa coragem que está me fazendo... Está dando esse depoimento. Eu acho... Eu acho, não. Eu tenho certeza que é um curso que todos deveriam fazer. É maravilhoso. Deixa eu fazer só um comentário aí em relação à Noeli. Para, para... Esse aí eu acho que não é não. Só um minutinho, Mônica. É que a Noeli, ela não tinha... Ela não ia dar esse depoimento, né? Ela não tinha preparado. Ela não tinha hábito de dar o depoimento. Eu acho que ela está aqui também, né? E como ela falou, foi exatamente... Ela atribuiu isso a ela ter chegado no nível da coragem. Então, foi muito impressionante. Porque eu achei que ela não ia dar. De repente, eu vi. Ela tinha dado o depoimento. Maravilhoso. Pode continuar, Mônica. Eu sou Angela Castro. Eu sou consultora de imagem e estilo. Eu vim aqui fazer o curso... Reprogramação Quântica Celular. Com o Alice e com a Eveline. E eu estou muito feliz com o resultado. Atendeu todas as minhas expectativas e muito mais. E, assim, estou feliz porque eu saí do nível do orgulho para o final da coragem. E isso é maravilhoso. Eu estou me sentindo bem fortalecida. Eu sei que foi um divisor de águas na minha vida. Porque daqui para frente, ninguém me segura. Mônica é... Ela é um empresário. A Anja é uma empresária aqui de sucesso aqui de Londrina. Bom, esse foi um depoimento do... Do Jorge Luiz, lá da Bahia. Que faz mentoria comigo também. Fez o RQC. Mas ele teve uma experiência incrível com o sabonete. Ô, Mônica, não dá para diminuir essa imagem dele, não? Está muito grande aí na tela. Tem alguma coisa aí que está... Pode ser assim? É porque eu acho que quando fica assim, não vê a... A legenda? A legenda. Ele está cortando aqueles outros. Está tudo com a legenda cortada. Não tem como ficar. O tamanho normal, né? Está certo. É porque está cortando a legenda, entendeu? Apareceu um sinal. E, por coincidência, o meu irmão Cassula também desenvolveu esse sinal. E ele estava aumentando. E nós fomos para o dermatologista. O dermatologista nos disse o seguinte. Que não tinha problema. Era bem grande. Muito grande ainda, não? Não tinha problema nenhum. E que deveria fazer um procedimento para retirada desse sinal. Meu irmão submeteu a esse procedimento. Mas eu lembrei, aqui, do sabonete quântico. E eu comecei a passar nesse sinal. Fui passando, passando, paguei. Cadê o sinal? Não tem mais não. Entendeu? Quanto tempo, Jair? Quanto tempo você fez isso? Lembra mais ou menos? Quantos dias? Assim, eu estimo... Todo dia eu passava. Deu vontade, eu passava. Eu acho que menos de uma semana eu consegui. Menos de uma semana. O interessante é que, quando eu passava, eu sentia que ele estava diminuindo. Eu digo, o que é que está acontecendo? Vou continuar. Até que, realmente, aqui. Não tem nada. Entendeu? Que legal. Graças a Deus, eu venci. Então, é... Aí, conta o segundo. O segundo. A minha faxineira chegou com dores no braço, que não conseguia levantar, toda doida. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, vou passar o sabonete quântico. E aí, eu passei o sabonete. Eu digo, olha, vamos fazer um trato. 24 horas, nada de remédio. Depois de 24 horas, se você continuar sentindo, você tome o remédio que você achar mais conveniente. E aí, claro, para a dor, né? Sanar aquela dor. Mas, no outro dia, que eu tive contato com ela, perguntei, e aí? Ela disse, ótimo. Movimenta. Sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo caso que eu achei interessante. O terceiro, eu lembrei do São João, aqui em Salvador. Porque a gente saiu, e aí, cadê a atividade física? Não tem. A gente vai curtir o São João. E o resultado é o seguinte. Toda vez que eu ficava sem atividade física, quando eu voltava a correr, eu sentia o joelho. E na volta, eu resolvi o seguinte. Bom, eu vou usar, mais uma vez, o sabonete quântico. E aí, normalmente, eu corri, o quê? Uns três quilômetros. E aí, o meu normal, normalmente, é cinco quilômetros. E aí, três quilômetros, eu queria correr mais. E aí, eu fui, fui cinco. E aí, cadê o joelho? O joelho está ótimo. Entendeu? Então, são três, assim, situações que eu acho positiva que aconteceu. E eu sou testemunha da... Minha esposa está ali, está dizendo. Hoje, ela apareceu com uma dor. E aí, quatro minutos, que ela tinha um compromisso. Aí, eu digo, olha, quatro minutos. Pá, 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 passei. Aí, passei os dois. Pronto, ela saiu. Quando ela voltou, está beleza. Está ali ela, de testemunha. Estão ouvindo ela falando aí. Vem aqui olhar, professor. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui olhar. Pode vir. Vai aparecer aqui a testemunha também. A testemunha, né? Eu estava ouvindo ela ali, ela falando. Está ela aqui. Vem. Então, você também teve a experiência com sabonete, né? Vê se você ajusta a tela aí, Mônica, para ver a imagem. Não é, de dúvida. Inacreditável. É verdade. A gente está se surpreendendo cada vez mais com os resultados das pessoas, né? Resultados surpreendentes, né? Eu quero te dar 15 aulas de italiano de presente. É isso mesmo. Tem algum ajuste nessa tela aí, Mônica? Que ele está cortando muito a imagem. Vai para o próximo. Vê se você consegue. Seria reduzir. Ele está ficando muito grande a tela. Aí corta a... Pronto. Essa aí é a tarola. Gilda. Não sei se a Gilda está aí, né? Mas veja aí se você não consegue compactar essa tela, que está muito... Ele corta a... Como você... Dessa forma que você apresenta, ele corta as legendas, né? Você está filmando a tela do seu computador? Não, professor. Apenas estou compartilhando. Não estou filmando, não. E essa é a forma oficial, vamos dizer assim, do YouTube. Eu não consigo compreender porque está cortando. É, vamos ver com o Felipe, porque quando eu compartilho do meu, eu consigo compartilhar ele vendo todo, né? Está vendo alguma coisa na configuração, a gente vê com o Felipe amanhã. Mas veja se você puxa mais para o lado. Quando você bota a centela inteira, aí vai ficar muito grande, né? Realmente está acontecendo alguma coisa aí que eu não sei o que é, né? Seus compartilhamentos. Ele não dá para puxar ele mais para o lado, não? Para centralizar ele mais para a direita? Não. Não, porque ele está... Quando você bota ele assim, ele corta a metade da tela, né? Bom, vamos seguir dessa forma. Ok, posso dar play? É, dá o play. Então, Gilda é a pessoa que o Santo Sudário foi projetado através da Orgonite 1 na tela, na casa dela. Ela vai falar como aconteceu e depois nós vamos passar o vídeo que ela me mandou com a imagem do Santo Sudário. Uma coisa impressionante. Pode colocar. Agora eu estou ainda meio perplexa um pouco, né? Todo dia eu faço a aplicação da RQC em mim. Todo dia. Um dia aqui no sofá, um dia ali. Não importa. Hoje eu resolvi fazer no sol, ali no meu quarto. Aí eu pego a Orgonite. Vou até mostrar, porque, cara, eu estou... Está aqui. Aí eu pego a Orgonite e vou fazer normalmente, inicio com as músicas, me concentro. Estou ali no meu sol. A janela do quarto aqui. Imagina que aqui é a janela, aqui é o sol. E eu não estava focada em nada. Eu estava só fazendo a minha terapia, que eu não passo um dia sem fazer, né? E aí nisso que eu estou fazendo, eu estou olhando para o sol e tudo. Aí na parede, no anteparo da parede, embaixo ali do batente, eu estou vendo o reflexo do tal da Enite lá, brilhoso. Estou olhando aquela imagem, eu estou reconhecendo. Eu falei, eu conheço essa imagem. Essa imagem... Eu não estou maluco. Aí eu fiquei começando a questionar ali. Eu estou maluco ou eu estou vendo essa imagem mesmo de Cristo, de Santo Sudário ali na minha frente? Saindo daqui. Ele não saía de todos os ângulos, não. Tinha um específico. Então, assim, a minha dica... Você girou? Você girou para perceber? Eu não giri para ver se eu estava vendo aquilo. Porque eu tenho a foto do meu quarto até... Ele é pequeno, porque o reflexo bateu aqui, foi na parede. Mas eu estou vendo que aquele rosto é familiar. Aquele rosto é familiar para mim. Aí eu olhei, deixei assim, peguei o celular assim, tirei uma foto. Porque eu tinha que provar para mais ver que eu vi e que veio daqui, veio de um deles. Ou seja, eu tenho para mim que qualquer um de nós que tem poder esse, essa maravilha... Se você for fazer a terapia no sol, que tiver uma parede abaixo... Igual o relógio, não faz aquele reflexo de luz? Às vezes você está assim, o metal fica fazendo reflexo na parede. Mesma coisa, o sol bateu aqui e refletiu na parede aquela imagem que vocês viram. Você lembra qual foi a face que aconteceu isso? Não, eu não lembro a face, porque eu fiquei muito em estado de choque. Porque eu virava uma delas até... Eu falei, gente, eu acho que eu estou vendo coisa. Umas eu vi até um anjo. Uma das faces, o reflexo... Faça essa experiência para vocês verem que se tiver... Não é ilusão de ótica. É uma questão de que possa ser um reflexo mesmo de que está aqui emantado em Cristo. Aquela imagem na parede, aquilo não foi uma coisa que eu inventei, foi uma coisa que eu vi. Eu estou ali em diante, vendo, tirei foto, várias fotos. Eu tenho várias fotos. Aí eu falei assim, eu vou ver na internet para ver se é isso mesmo. Aí eu fui no Google, peguei, fiz igualzinho ali. Eu falei, é ele. Eu fiquei muito, eu estou até hoje, eu estou até hoje, mas estou até agora. Eu fui na rua, eu estava doida para voltar para pegar o Zoom, porque eu queria dar essa explicação, dizer que qualquer um de nós, vamos fazer essa experiência para ver se em alguma das faces existe isso, já imantado, como se fosse... Quando ele foi feito por vocês, pode ser que ele sempre vá dar esse reflexo. Vamos falar sobre viajar? Vamos ver agora o vídeo onde ela conseguiu filmar o reflexo, né? Vamos ver o último vídeo aí, um vídeo rapidinho, de cinquenta e poucos segundos, né? Onde tem o reflexo. Vamos ver se a Mônica consegue aí colocar. Que está... Olha, olha o reflexo. Você, Wallace e Eveline, aqui, eu achei melhor gravar para explicar como é que aparece o Sudari quando ele bate nesse, quando o sol bate no reflexo do organite do lado da... do Xanir, do lado esquerdo do Xanir, está aqui. Está aqui, o Sudari. Eu não estou enxergando, eu estou tentando gravar, mas o sol está batendo no meu rosto. Mas é nítido, é brilhoso, tá? Eu tenho uma teoria sobre isso, eu vou mandar um áudio do que eu acho... do que eu acho sobre isso, né? O que aconteceu comigo isso e ninguém teve essa experiência ainda. Eu vou fazer outra, um áudio para vocês. Pronto, está ótimo, Mônica. Pode... Vamos ficar... Passa rapidinho esse último... Esse foi um depoimento também que teve recentemente, né? Da nossa... Eu atendi uma das minhas clientes no RQC e ela chegava na vibração da raiva, uma mensagem de consciência de raiva e trazia muita angústia, muita memória de traumas relacionados à infância. Situações de abusos de todos os tipos, verbais, de todas as formas. Aí, iniciei a aplicação. Terminei a aplicação, a reprogramação padrão ali e sentir nela uma energia muito congelada, vindo do básico. Eu costumo, depois de fazer a aplicação, sentir a pessoa como ela está. E ali era congelado no básico. E eu disse, não, eu vou ficar sobre o básico com uma orwanite. E ali eu fiquei reprogramando aquele estado de congelamento para que ele soltasse e transmutasse aquela energia, para que eu voltasse a ter calor, né? Como todo o corpo, para ser uma parte viva, porque era um gelo que ali tinha. E no momento que eu comecei a impor a mão no local, eu comecei a tremer. Eu comecei a ter um estado de vibração do corpo muito forte. Eu achei, inclusive, que eu não ia conseguir continuar fazendo aquela imposição, de tanto que meu corpo vibrava. Mas segui ali com o pensamento de transmutar aquela energia. Concluí esse trabalho até sentir aquela energia, aquele calor estabilizar. Saiu daquela situação gelada e aqueceu. Então, todo o corpo ficou com a mesma temperatura. No final da aplicação, quando a pessoa começou a voltar com consciência, ela relatou que ela sentiu uma cobra subindo em toda a sua coluna vertebral, se enrolando por volta do seu pescoço. E sentia como aquilo, como se fosse algo bom. Foi uma das experiências mais marcantes, assim, porque eu senti aquilo. Eu não sabia no momento da aplicação o que estava acontecendo, mas eu senti através dessa vibração no meu corpo que algo estava desprendendo dali e se soltando. Foi maravilhoso. Na primeira sessão, ela conseguiu sair da raiva, foi por orgulho. E na segunda sessão, ela teve a mesma sensação novamente e conseguiu migrar para a coragem. Então, foi um trabalho muito... Em dois atendimentos, ela subiu 50 pontos. Isso. Ela já era uma pessoa que vinha trabalhando seus estados de consciência, mas nunca tinha conseguido aliviar, se liberar daquela memória celular que fica, daquela energia que fica travada na célula. Por mais que se faça a terapia da fala, não se consegue, às vezes, terapeticamente, tirar aquela energia que está lá dentro, gravada dos fatos que aconteceram na nossa vida. E a RQC tem potencializado para que essa energia que está lá, guardadinha, se libere. É muito lindo esse trabalho. Bom, gente, fantástico esse depoimento da Deise. Deise fez o treinamento de reprogramação quântica celular, lá em Porto Alegre. Ela ficou num estado de estes tão grande que ela não conseguiu dar depoimento. Ela mandou um depoimento depois fantástico. mandou uma carta. Professor, a Ângela está perguntando. A RQC ajuda a solucionar nossas dificuldades financeiras de relacionamento e as outras? Com certeza. Um dos focos do RQC é trabalhar essa questão financeira. Inclusive, a última aula que eu dei para os nossos alunos, que a gente faz aulas periódicas, eu e a Aveline, com os nossos alunos, eu trabalhei muito essa questão financeira e eu quero bater muito nessa tecla, porque é aí onde muitas pessoas, elas são pessoas boas, mas não conseguem prosperar financeiramente. Sobretudo as pessoas que trabalham com saúde, com espiritualidade, tem muita trava financeira. Então, a ideia é exatamente você entender que você, quando está vendendo algo, é um ato de amor. E você precisa... O quê? Perdão, pode falar. Você precisa. E você precisa ajudar as pessoas a investirem mais na sua vida. Porque pessoas que só querem receber as coisas de graça, que estão sempre reclamando que as coisas são caras, são pessoas que estão colocando isso num perfil de pobreza, de pobreza financeira, de pobreza material, de escassez. E elas continuam atraindo sempre isso para a vida delas. Então, é importante você sentir-se merecedor, mas é um trabalho também de reprogramação. É um processo que precisa ser... E a RQC, como a Ingrid falou nesse atendimento aí, ela vai acessar esse nível, no nível celular. E à medida que nós vamos elevando... Veja, essa pessoa que ela atendeu subiu 50 pontos em dois atendimentos. Gente, vocês não têm ideia do que é 50 pontos na escala Hawks. É 10 elevado a 50. É um número tão grande que é difícil você ter clareza do que é. 10 elevado a 50. A maioria das pessoas passam a vida inteira e sobem 5, pouco mais de 5 pontos na vida inteira. Uma pessoa em duas sessões subir 50 pontos, isso acontece em um dia nos nossos cursos. Nosso treinamento, no mínimo, a pessoa sobe 25. Mas 50 é muito comum. 50, 75, 100 e 110. Três pessoas subiram 110 em um único dia. Ou seja, quando termina o curso, a pessoa sobe 110 pontos. Então, é algo extraordinário. Ele é um acelerador do nível de consciência. E aí nós vamos criar as condições para que a pessoa sustente, para que a pessoa possa sustentar. E isso requer prática diária. É a meditação. Por isso que eu vou dar esse curso de meditação agora, para ser mais um recurso para as pessoas que nos acompanham, além da própria meditação da RQC, que é muito poderosa, mas que você tenha outras práticas também, que você possa entender esse processo de cultivar a mente e o coração. Porque é mente e coração que está aí, precisa desse alinhamento. E o coração é que vai... O sentimento é sempre quem decide. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Professor, em meditação mudaram totalmente? O iPhone... Oi? O iPhone está perguntando. Fazendo o curso RQC, vou estar apta para fazer atendimento? Você está apta para fazer atendimento assim que você termina o curso. Teve uma pessoa lá em Fortaleza, uma psicóloga, inclusive, clínica. Quando ela terminou o curso, ela passou o final de semana incomunicável, porque eu dei três palestras. Então, ela tinha um afiliado dela, que era bebê, que estava doentinho, e que estava para tomar remédio e tal. E a mãe entrou em contato com ela e disse, não, não dê remédio agora não, que eu vou fazer. Eu terminei de fazer um curso agora e eu vou mandar, vou fazer à distância, vou fazer uma sessão com ele. E aí ela fez a sessão assim que ela terminou o curso. A criança estava pálida, sem vontade de comer, estava com febre. E ela disse, Wallace, foi uma coisa espantosa. Eu tenho esse depoimento em áudio, estou aguardando ela me mandar o vídeo. A criança se recuperou, teve uma recuperação instantânea, com um único atendimento. Então, você quando termina o RQC, você pode aplicar imediatamente em você e pode aplicar no seu cachorro, no seu filho, no seu marido. Então, eu recomendo sempre, e os resultados estão sendo fantásticos, você treinar com seus familiares. Pets também, tem um cachorrinho, tem um gato que está com problema de saúde. Tem um...